A gente vai no ônibus bairro! Olha, Tia Deia, você agora tem um ônibus em forma de barquinho! Exatamente! Subem no meu iate! Amandinha! Ai! Eu acho que você é filha da Tia Deia! Não! Não sou nada! Que isso? Que comparação é essa que você está fazendo? Porque você é verde, né? Olha o trenzinho da Tia Deia passando! Gente! Olha! Olha! É o trenzinho da Tia Deia! Tia Deia chegou! Oi, Tia Deia! Oi! Oi, minhas crianças! Vem cá, Tia Deia! Vem! Oi! A Tia Deia é um jacarezinho, não é, Tia Deia? Não é o jacaré! Eu sou a Tia Deia! É porque hoje, gente, vai ter passeio da escola no trenzinho! No trenzinho! Vou fazer a chamada! A chamada, chamada! Dock! Eu! Presente! Presente! Cadê o seu bilhetinho? Cadê o seu bilhetinho dos seus pais? A minha mãe assinou o bilhetinho! Toma! Deixa eu ver! Toma! Então pode sentar no trenzinho da Tia Deia! Pode sentar no trenzinho da Tia Deia? Pode? Pode sim! Ui! Olha, está sentado aqui! Sofia! Oi! O bilhetinho dos seus pais! É! Toma, está aqui! Pode sentar no trenzinho da Tia Deia! Senta no trenzinho da Tia Deia, Sofia! No trenzinho! Amandinha! Oi! Bilhetinho dos seus pais! Tá aqui! Pode sentar no trenzinho da Tia Deia! Tá bom! Vai, Amandinha! Entra! Pronto! Já está todo mundo aqui? Sim! Então podemos ir partir para o trenzinho da Tia Deia! Está faltando a Niki! A única menina se meteu! Niki! Niki! Está chegando, gente! Muito bem! Pai! Chegou! Cheguei! Faça entrar? Niki! Dá o bilhetinho para a Tia Deia! Bilhetinho dos seus pais! Bilhetinho? Que bilhetinho? Minha mãe assinou! O bilhetinho que seus pais têm que assinar! Eu acho que a Niki não trouxe o bilhetinho da autorização! Eu não trouxe! Niki, porque sem bilhetinho não pode não, né Tia Deia? Não pode não, né? Exatamente! Tem que abrir os seus pais! Tia! Hum, não pode! Eu acho que a Niki não vai poder fazer o passeio de trenzinho, não é Niki? Não vai não! É, eu nunca vou poder! Está aqui na Tia Deia! Ô Tia Deia, eu posso ficar aqui atrás? Posso? Posso? Hum, isso é perigoso, Loki! Tem que sentar no trenzinho! Tá bom, mas eu vou ficar no fundão, tá bom Tia Deia? Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom, pode ficar no fundão! Tá bom, Tia Deia acelera! Vamos partir! Vamos lá, partiu do trenzinho Tia Deia! Lá vai o trenzinho da Tia Deia! Tia Deia, canta a musiquinha da Tia Deia! Tia Deia, Tia Deia, Tia Deia, Tia Deia, Tia Deia, Tia Deia, 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 no trenzinho da Tia Deia! Gostei, né? Tia Deia! Legal, né? A musiquinha dela! Freia! Oi, oi! Chegamos! Niki! O que você... Fica chill, fica chill! Amandinha! O que está acontecendo? Muita esse aqui fora! A Niki veio segurando! O que está acontecendo? Nada não, tia Deia! O que aconteceu por aqui? Nada! É porque... Nada não! Não vou contar não, tá? O que aconteceu? Nada! Tia Deia, vamos mandar mais um pouquinho, tá bom? Mais um pouquinho, tá? Tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom, se você... Todo mundo quer isso? Eu não vou contar não, tá, Niki? Tá bom! Fica todo mundo aqui! Tá todo mundo! Ah, tá bom! Vou partir, outra vez da tia Deia! Acelera! Gente, eu estou segurando, é muito legal! É muito legal segurando! Até vocês! Não estou vendo ninguém aqui no fundo! É porque a gente está no fundão, tia Deia! Tia Deia! O que? Acelera na velocidade máxima, tia Deia! Tá bom! Se segure! Você vai cair! Não vou cair não, eu sou forte! Tia Deia! Tia Deia! Tia Deia! Tia Deia! Tia Deia! Tia Deia! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu caí do trenzinho da tia Deia! O Loki estava segurando o trenzinho! Tia Deia! Volta! A gente tem que voltar! Tia Deia! Eu falei para o Loki não segurar! Tia Deia! Eu não gostei desse trenzinho! Coloca outro trenzinho! Coloca outro! Coloca! Põe outro trenzinho! A gente vai no ônibus barco! Olha, tia Deia! Você agora tem um ônibus em forma de barquinho! Tia Deia! Exatamente! Tia Deia! Tia Deia! O que? Pera! Não acelera não! Niki! Ô Loki! Segura! O que é isso? Pode ir, Tia Deia! Já posso ir? Tia Deia! Eu... O... Pode acelerar, tá bom? Tá bom! Tá bom! Acelerando o tio, tio! Tresenda, Tia Deia! Tia Deia, faz tio! Tio, tio! Não, tio! Tio, tio! Tio! Faz tio! Tio! Tio, tio! É piu, piu, né? Piu, piu! Não, não é piu, piu não! É barco! Vum! Ah, piu, 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 piu! A gente já se viu pra ensinar fazer pinhom! Ah! Ih! Que tiradeira! Você virou de tirado! O barco virou um pouquinho, mas... Tia Deia! Tia Deia, você tem que tomar cuidado com o barco, porque é barco, não é viãozinho, porque é viãozinho que vira de cabeça pra baixo, o barco não vira de cabeça pra baixo, o barco não vira de cabeça pra baixo, o barco é de buzinho, o de buzinho também não vira! Só virou um pouquinho! Virou pouquinho, não virou tudo! Não virou um pouquinho! Tia Deia! Cuidado de novo, Tia Deia! Dá pra não ir! Tia Deia! Calma! Que passeio é esse! Relângula, criançada! Tá tudo bem! Tia Deia, eu tive uma ideia! Entra na água com um barquinho, porque é um barco, um ônibus, né? Tia Deia! Hum, tá bom, né? Vamos experimentar, já que é um barco, né? Ô gente, será que vai dar certo? Será que vai? Tia Deia, faz um tibum! Faz um tibum na água, Tia Deia, acelera e faz tibum! Tibum! Ô, criançada, esse barco não se mexe! Eu acho que esse barco não tem motor da água, né? A gente vai pegar outro trenzinho agora, não quero ver ninguém segurando lá de fora, tá bom, criançada? Tá bom, não vamos segurar! Tá bom, criançada, pode se sentar! Vem, amandinha, vem! Agora é o piuí da Tia Deia! Acelera, Tia Deia! Já posso ir, criançada? Pode! É o piuí da Tia Deia! Piuí, piuí, piuí! Tia Deia, faz tibum! Tibum? Por que tibum? Nós vamos pra água, não! Tibum! Que bom! Acelera, Tia Deia! Ah, tia Deia! Tia Deia, faz tibum! Tô fazendo um caminho muito estranho! Tia Deia, o pneu tá soltando fumaça! O quê? Criançada? Vamos assim, deixa eu dar uma fumaça! Eu vou ver aqui! Tia Deia, tá soltando fumaça! Como assim, derrapada? Derrapada! Derrapada! Não pode fazer isso, criança! Vocês são doidos! Dá derrapada, Tia Deia! Isso é muito perigoso! Não é não! Nunca usarei esse risco pra vocês, crianças! O que vocês fazem? Ah, eu caí de novo! Eu caí, Tia Deia! O que já aconteceu aqui? Vocês já estavam segurando o lado de fora, criançada! A Tia Deia vai voltar e vai ficar brava comigo! Eu vou me esconder atrás aqui! Cadê esse, Loki? Nesse peiteio! Tia Deia! Cadê o peiteio, Loki? Eu já fui embora pra casa! Não! Você vai voltar aqui, Loki! Eu vou falar tudo pros seus pais! Não! Não! Vou falar assim! Achei você! Achei você, Loki! Ah, não, Tia Deia! Eu falei pra você não segurar no meu trenzinho! Não foi pra eu ficar... Mas quem falou pra eu segurar foi a Mandinha! Não! Não foi eu, não! Amandinha! Vou ter que falar com seus pais também! Não! Não! Foi tudo culpa do Loki! Amandinha! Amandinha! Eu acho que você é filha da Tia Deia! Não! Não sou eu, não! Que isso? Que comparação é essa que você tá fazendo? Porque você é verde, né? Não tem nada a ver isso, Loki! Tá bom! Agora eu vou ter um caro mesmo, amigo! Tia Deia! O que é? Eu acho que eu não quero mais andar de trenzinho! Você tem que andar de trenzinho! Não pode se deixar largado na estrada! Não quero, não! Não quero... Você vai ter que ir sim! E afinal, o que a Niki tá fazendo aqui? Vou falar pros pais dão também! Ai! Eu só tô te passando! Você tá muito dedo duro, Tia Deia! Sabe o que eu vou fazer? Eu sou responsável por vocês! Eu vou nadar igual um peixe! Vou nadar igual um peixe! Você não pode ir pra água! Eu posso! Tem jacaré perigoso! Tem jacaré perigoso de ponta cabeça, olha! Eu vou nadar igual um peixe, Tia Deia! Tem jacaré perigoso! Tem jacaré perigoso! Não tem jacaré aqui não, Tia Deia! Tem jacaré não! Tem jacaré, tubarão! Tem jacaré só você, Tia Deia! Não! Quem soltei esse, menina? Pega o barco! Vamos embora da Tia Deia! Vamos, corre! Eu vou pegar vocês, criança! A Tia Deia ficou maluca! Corre! Vou falar pro pai de vocês, hein? Sempre! Sempre! Tchau! 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 Tchau!